Eu vou falar então de uma fase, você vai ver que doença, para patologista, eu acho que para todos, né? A pessoa doerce ou porque entupiu tubos, ou porque tem uma doença que faz uma bola ou que faz um buraco. Geralmente, bolas são por proliferação de células a mais do que deviam, e buracos porque você tem uma destruição a mais de células que deviam. Então, o controle do balanço de divisão celular são importantes para isso. Eu sei que você já tiveram apoptose na biologia celular, molecular, não é isso? O curso de biomol, ele tem visto muita célula, muito mediador, muito receptor. Eu vou tentar dar uma visão um pouco mais conceitual da importância desses mecanismos para o processo de adoecimento. E isso é normal acontecer no curso, vocês vão ter várias visões da mesma questão, e procurar então aumentar o seu repertório de conhecimento. É intuitivo que você tenha que fazer apoptose, você poderia definir como uma morte celular programada. Um processo organizado, que consome energia, tem uma sequência bioquímica prevista, uma sequência molecular prevista, e você, então, segue uma regra já preconcebida. Ou seja, o processo de apoptose foi selecionado como sendo importante pela seleção natural, como uma forma de organizar a vida. E dá para entender. Vamos pegar, não precisa escrever nada por enquanto, porque a escrita, a córtex motor influencia na função cognitiva. Quando você escreve, você não pensa, eu quero só, são coisas que não precisam, eu só quero dar uma justificativa por que a gente colocou esse tema na aula. Imagina, você tem uma amigalite, monta uma resposta inflamatória, você vai ver que se vão palpar gânglio, uma das coisas que você vai fazer, dentro da questão de doença, que é bola ou buraco, é só tentar descobrir bolas nas cadeias gânglionárias, e uma das habilidades que você vai ter é saber se aquela bola é do bem ou do mal. Uma bola do bem, teoricamente, é uma bola que um crone de linfócitos, que reconhece um determinado antígeno, vai proliferar, monta uma resposta imune para resolver o problema de uma infecção em um órgão para onde drena. Você imaginou se você não desmontasse isso? Se você, se cada infecção que você teve, você guardasse um monumento embolotado no seu corpo, você tem que desmontar aquele crone. Durante a fase de tolerância imune, certos antígenos que foram expostos, que deu o prêmio enorme para o Peter Medawar, que descobriu que existe o fenômeno de tolerância imunológica, que é a base de muitos dos transplantes heterólogos, que se você expuser uma célula, um antígeno, a um indivíduo na fase de desenvolvimento embrionário, na fase inicial da sua vida, você consegue induzir tolerância imunológica em uma parte substancial para aqueles antígenos. Você pode fazer, então, um transplante heterólogo, você pega uma célula de um adulto, transplanta para o indivíduo um embrião ou para um recém-nascido, e estão ligados, naquele momento, mecanismos que dizem, se você reagir contra um constituinte, se uma célula reagir contra um constituinte do seu próprio organismo, você... crawl. A perda disso significa risco de doença autoimune. Tudo bom? Firme? Tudo bom? Tudo bem, obrigado. Esse é uma... É super importante. Certas células, por exemplo, algumas células, alguns órgãos, né? Você não tem mais motocorda, mais saco vitelínico. Desmontou. Alguém teve que fazer isso. É a apoptose. Não precisa mais desmontar. Se eu tiver, por exemplo, certos epitélios que estão expostos a substâncias tóxicas, o epitélio digestivo, por exemplo. Pensa... Você comeu no palheta. Deve... A gente já fez... O professor Luiz Fernando, peço para ele contar a história de quando ele fez a biópsia da salsicha e do nuggets do palheta. E a gente pôs no microscópio e viu do que era constituído aquilo que nos alimentávamos. E vai aparecer um monte de coisa. O nuggets tinha um pouco de cartilagem, um resquício de pena, mostrando que aquilo era carne de pescoço, por exemplo. Diagnóstico, carne de pescoço. Ele colocou isso na internet e o cheiro do palheta queria processar a gente só porque nós descobrimos que tinha papelão na salsicha, por exemplo. Então, agora já mudou. Mas... Você lê o que você tem de preservativo. Lê a bula de um suco. Substância QS, não sei o quê. Aromatizante e tal. Por isso, capaz de complexar com o DNA, tem um monte de porcaria que as células ficam. Então, é importante que você faça uma renovação periódica. No tubo digestivo, cada dois a três semanas, você troca o teu epitélio digestivo toda vez, o respiratório um pouquinho mais rápido, em torno de duas semanas. E eu sei disso porque quando você faz uma quimioterapia que inibe a divisão celular, é o tempo que eu tenho para fazer úlcera e para ter diarreia, por atrofia da mucosa. Então, é bom que você tenha... que as células morram para que outras venham ocupar o seu lugar, levando consigo as porcarias que você acumulou pelo convívio no mundo com o meio externo. Alguns... Alguns vírus, eles são... Uma forma de você eliminar algumas infecções virais é que a célula que está sendo infectada, antes que você tenha tempo de duplicação e replicação viral, ela morra. E vai embora, levando consigo todo aquele monte, toda aquela carga viral. Isso que funciona bem, quando você tem um vírus que destrói o teu célula CD4, você tem HIV e imunodepressão. Então, esse... A apoptose é importante para você... Ou seja, é um mecanismo importante para que você mantenha os órgãos com a população ao redor de... Você tenha mais ou menos seus 10 bilhões de células mantidas, para que você se livre de células transformadas, seja por ação de um vírus ou porque alguém... Ou você tem um gen que foi desreprimido e você tem uma célula com potencial de produzir tumor. E... É importante para você amadurecer órgãos para fazer... No processo de novas... De... De recuperação do sistema, você faz uma... Uma... Uma hepatectomia parcial. Transplante intervivo ou um ferimento de fígado. Tem que crescer e depois tem que parar. Então, isso é fundamental para você ter a recuperação de órgãos da sua função normal. E que você pode ter doença por excesso ou por falta de apoptose. Queria um exemplo de doença por excesso de apoptose. Assim, da imunodeficiência adquirida, o... Alzheimer, que você vai induzir morte neuronal. Não só Alzheimer, todas as demências é que você vai perdendo células neurais a mais do que você devia. Seja porque você tem uma demência vascular, quer dizer, falta oxigênio para manter todos os neurônios, você resolve, eu vou manter minha população neuronal dentro do tamanho do que eu consigo manter. E aí, você fica um pouco bobo. Né? Ou esquecido. Ou, você vai ter doenças por falta de apoptose. um exemplo de doença de falta de apoptose é o câncer, clássico. Tem uma proteína, a TP53, capa da Science, que era a... Você tem um defeito na cópia do neurônio, você tem um DNA. Você teve uma mutação pontual, uma inserção, uma deleção, ou um vírus conseguiu enfiar o DNA ali e inseriu um pedaço de RNA, fez transformação, fez transcritase reversa, colocou um DNA ali dentro. Aquilo começa a fazer com que uma área do genoma que não devia funcionar comece a funcionar demais. Resultado, você tem tempo para corrigir. Você tem proteínas que interrompem o ciclo celular e dão tempo para você corrigir. Não corrigiu, morte. Por isso que 70% dos tumores sólidos são porque a proteína P53 que devia induzir a apoptose nas células transformadas está mutada. 70% dos tumores sólidos. Quer dizer, a apoptose é talvez o modelo mais... A apoptose e a imunidade, quer dizer, quando uma célula se transforma ela começa a expressar antígenos que não deviam expressar. Então você tem um sistema imune que retira. A gente sabe disso também porque todo indivíduo o transplantado renal que fica tomando imunoterapia e imunossupressão durante anos ele ganha mais ou menos 10% de chance de ter um tumor por ano. Porque você não consegue o sistema imune e perde a capacidade de remover células transformadas que já têm passado pela barreira da apoptose. Quer dizer, aquela célula conseguiu dividir, gerar uma célula viável e o sistema imune é capaz de retirar. Isso explica também tumores em depressão. A dinâmica da vida é um pouco complicada hoje. Vocês que estão no segundo ano da faculdade devem estar percebendo que os amigos que vocês levaram do colégio da infância já vão ficando no segundo plano. e vocês passam a conviver com seus amigos mais do que vocês convivem com a própria família. Isso vai acontecendo na medicina cada vez mais. Você acaba ficando montando todas as suas relações sociais em cima do trabalho e aí você se aposenta. Aí você começa a ir no supermercado cinco vezes por dia para ver gente. Começa a passar a conversar com o jornaleiro com o vigia do prédio e aí morre o cônjuge e o indivíduo faz um câncer. Fala o outro veio buscar. Veio buscar nada. O cara deprimiu, teve uma imunossupressão e um foco transformado. O outro não foi buscar. Você que foi encontrar o outro que foi embora. Então, existem vários mecanismos para explicar que a inibição da apoptose em primeiro lugar e a existência do mecanismo de controle por apoptose em primeiro lugar e segundo o sistema imune são importantes na prevenção de tumores. Muito bom. Então, acho que isso justifica a aula. Justifica por que a gente vai ter que colocar esse tema para um indivíduo que vai tratar de gente. Então, eu só não queria parecer mais bobo do que eu sou ou então querer ser vítima da minha pretensa erudição. Vou mostrar um técnico que tem um monte de nome complicado sem explicar o porquê que essa aula existe. Muito bom. Está aí, guardem esse aspecto. Sempre a apoptose vou mostrar o método microscópio porque não é uma lesão que ocorre célula a célula ou grupos de células. Então, aqui você vai ver você está na hipófise e você vai ver células que foram trocadas. Então, a célula apoptótica tem essa cara. Ela é muito menor que as outras porque houve um fenômeno de proteólise parcial e aumento de crosslinkings para que a célula reduza o tamanho. existe uma fragmentação do núcleo muito característica e ela fica até ela era assim ficou assim menorzinha tem uma retração. O fato de diminuir o tamanho facilita a fagocitose por macrófagos. então, aqui você está vendo uma apoptose isolada de fibra miocárdica você vê pedaços a fibra miocárdica ela é meio sensicial ela funciona como se fosse um sensício e pedaços dela podem sofrer a apoptose e estão sendo macrofagados aqui isso é uma das bases para a insuficiência cardíaca por indivíduo que tem a telesclerose coronariana você vai perdendo massa miocárdica naquele espaço vazio entra uma cicatriz essa cicatriz faz o que? as poucas fibras as fibras que subiu menos fibra e um coração mais duro consequentemente você tem que fazer mais força você faz isso primeiro com hipertrofia se ela fica mais tipo bombada começa a passar óleo começa a ficar todo fica no espelho você quer saber hipertrofia você põe um espelho e se a célula ficar parada olhando assim é hipertrofia mas depois você tem que fazer lembra a lei de Stalin aumentar o comprimento para poder aumentar a força até que chega uma hora que desacopla que tem neumosina e você começa a perder força aí você tem a dilatação a descompensação da insuficiência cardíaca então o mecanismo mais importante de insuficiência cardíaca hoje é apoptose com fibrose miocárdica reacional oi tá tudo bem tá tudo bem esse processo então de e esse processo de você perder fígado de você perder neurônio de perder miocárdio lentamente não dá febre não dá sintomas não tem reação inflamatória a isso você não consegue pegar por exemplo com uma necrose você não vai ter quando você quer saber se o indivíduo teve um infarto diferente dessa apoptose que eu mostrei aqui o que você pede além do elétrico o que você vai medir proteínas ou enzimas intracitoplasmáticas tem uma ruptura da membrana e aí você vai seguir né na apoptose não todo o citoplasma é empacotado dentro de membranas ele fica invisível para o restante do organismo ele vai ser digerido então você não é um mecanismo pelo qual você pode fazer muita doença né de forma silenciosa caso você a tenha em excesso há um exemplo de um nifonodo né normal você tem esse montão de nifós aí você estimulou né ele está estimulado praticamente você não vê mais a matriz de sustentação matriz reticular quando você desmontou esse nifonodo digamos ativado você começa a aparecer um monte de bolinha preta dentro de macrófagos que a gente chamava antigamente de corpos de Fleming isso aí é resto de linfócito que foi desmontado e internalizado ou seja você pega aqueles foram úteis aqueles linfócitos durante um período e eu vou ter que desmontar um dos mecanismos de leucemia é isso você não consegue desmontar e você vai tendo sempre linfócito estimulado você vai tendo progressivamente chance de sair um clone que não volta mais então olha como é que funciona isso aqui né esse aqui é o mesmo linfonodo normal com macrófago aqui você tem um linfócito né você tem um macrófago com os grânulos dele e aqui você tem os corpos apoptóticos esses micro pedaços são proteínas do DNA e proteínas do citoplasma que estão envelopadas por membrana e isso é só que essa membrana ela lança um foguete um sinal de fumaça dizendo aquela célula morreu aquele pedaço pode macrofagar geralmente pela expressão de proteínas que são predominantemente localizadas na face interna da membrana elas migram e aparecem fora fosfato de ulcerina anexina 1 anexina 4 anexina 5 por exemplo com isso o macrófago reconhece que aquela célula está ou aquele pedaço de aquela estrutura pode ser fagocitada existem receptores para esse processo e o macrófago então reconhece isso e essa proteína é internalizada esses pedaços são digeridas nos fagossomos isso acontece em todo momento e às vezes acontece tem muita gente também colocando um outro exemplo por exemplo proteína do núcleo quase nunca está exposta para o sistema imune primeiro pela conformação do DNA que está espiralizado então se expõe os antígenos depois tem uma membrana nuclear e uma membrana estoplasmática em processo que você estimula muito a apoptose você pode formar um revestimento de proteínas que normalmente nunca tiveram contato com o sistema imune pode se cair em uma célula apresentadora de antígeno por exemplo uma célula de Purkinje você pode desenvolver anticorpo contra aqueles componentes qual a doença que dá anticorpo antinúcleo e autoanticorpo que vocês conhecem já ouviram falar de lupus eritematoso sistêmico que tem anticorpo antinuclear antistona uma das hipóteses para explicar lupus é que você houve um processo de apoptose que não embrulhou direito os corpos apoptóticos e que células processadores de antígeno tiveram contato com aquilo e você começa a fazer anticorpo contra aquele negócio então isso é uma das implicações uma das teorias vigentes para explicar a patogenia das doenças autoimunes algumas doenças autoimunes pelo menos nem sempre é assim a febre reumática que é uma doença autoimune o estreptococlo que um beta-hemolítico que faz amidalite ele tem algumas homologias com tecido ele tem algumas glicoproteínas que também nós temos em colágeno então você começa a fazer anticorpo anti-válvula anti-miocárdio e faz uma doença autoimune induzida por um bicho não por um processo desse mas uma das formas de ter uma doença autoimune admite-se que seja que você traz para as células apresentadoras antígeno-proteínas que estavam criptografadas lá dentro da célula está indo bem? não é que depois da tarde há um momento onde o corpo fica e o espírito viaja para o lugar mais feliz isso chama-se viagem astral é o sentimento de paz às vezes alguns se enxergam por cima ou vão para lugares mais alegres isso é comum isso é associado com o conhecimento mais profundo que existe uma realidade maior do que nós mas geralmente é um experimento positivo nós estávamos discutindo outro dia com os nossos com os alunos hoje de manhã que nós tivemos também um show um cruzeiro com o Fábio Júnior líder das mães então o indivíduo paga para ficar três dias em alto mar ouvindo o Fábio Júnior e convivendo com fãs do Fábio Júnior acho que a pessoa não volta igual também mas para pior são experiências transformadoras para sempre então aqui no caso eu espero que esse sono e essa paz depois do almoço eleve o espírito para melhor vamos lá então qual que é a diferença entre apoptose e necrose apoptose é um fenômeno de células isoladas a célula informada que tem que morrer ou grupos de células então sei lá lactação durante um período é necessário ter um monte de células nas glândulas mamárias depois que acabou a lactação tem que desmontar então você pode ter um ácido mamário inteiro murchando o endométrio se prepara todo mês em mulheres férteis para receber um óvulo e aí você chega e desmonta então existem hormônios são grandes determinantes de estímulo de proliferação celular e inibição a necrose vai depender do tamanho da agressão se eu colher um vaso grande vai ter uma necrose isquênica muito grande para lá você tomou um rojão na cabeça numa manifestação do no Rio de Janeiro o tamanho da necrose vai depender do tamanho do impacto da força que você teve não é programado não depende de energia aqui você tem uma célula a célula se é pequena se quebra e vira em pequenos pedaços na necrose tem edema tanto que toda toda a inflamação todo o processo de trauma tal o tecido incha porque uma célula sempre é hipertônica em relação ao meio externo o que mantém a célula com equilíbrio hídrico são bombas de sódio e potássio quando você perde energia você começa a encher então célula inflamada é célula tumefeita enquanto que a apoptose não ela caminha no sentido contrário a membrana celular está intacta ou seja você nunca vai ver enzimas circulantes dos órgãos que estão sofrendo a apoptose na na necrose a regra é você ter rotura de membrana por isso que você consegue medir troponina ckmb no infarto transaminases em hepatites e assim que você vai ter o jeito de medir quantificar a zona necrosada o citoplasma fica retido do diante de corpos e aqui você então tem o conteúdo citoplasmático liberado aqui você não tem inflamação aqui você tem inflamação você tem marcadores objetivos o processo de necrose a depender da intensidade dão febre dão sintomas dão sinais de que o corpo inteiro precisa suscitar uma resposta inflamatória para fazer frente àquela agressão que é de grande monta então isso é uma diferença importante ninguém percebe quando está fazendo a apoptose a não ser quando você perdeu uma população celular que torna aquele órgão com uma reserva funcional reduzida mas durante o processo você não percebe você percebe quando está inflamando sempre o que está na base eu não vou colocar nome de nenhuma coisa aqui você primeiro tem que fazer proteólise você tem que pegar o cito esqueleto e dar uma quebrada nas moléculas você tem que começar a quebrar componentes e fazer com que eles também se compactem fazendo cross linkings entre eles para que a célula reduza de tamanho e mude suas características reológicas suas propriedades físicas você vai ter que fragmentar o DNA pela ação de endonucleases e você tem que avisar para o mundo que aquele pedaço pode ser fagocitado pode ser reciclado então para isso você coloca uma bandeira molecular que sinaliza para o sistema fagocítico que aquele pedaço pode ser removido vamos lá pode dizer que eu não falei de nomes você tem alguns autores importantes primeiro uma família de proteínas que são as caspases que são enzimas que criam aminoácidos obviamente tem que estar inativo e que ele é ativado vamos ver como e começa a ter um sistema de amplificação quer dizer essas enzimas todo sistema inativo que nem cascata que nem coagulação complemento ela vai se não parar o estímulo vai progredindo e vai aumentando a potência e você tem caspases que são iniciadoras e outras que são executoras do processo e algumas tem interesse médico importante por exemplo a caspase 11 ela é muito presente no choque cético e choque cético é uma cacetada mesmo porque isso é o cansado de ver gente em choque cético quer dizer uma infecção generalizada com liberação de vários mediadores inflamatórios o indivíduo começa a não manter pressão e a gente sabia que o indivíduo entrava em falência de múltiplos órgãos a gente sempre achava que o mecanismo era isquemia mas hoje não a gente vê que tem um processo ativo essa isquemia deflare a apoptose e o que a gente achava que o indivíduo se saia de uma sepsis e você bom o senhor nasceu de novo a senhora nasceu de novo a mortalidade dos primeiros dois anos pós uma sepsis é muito maior do que a população geral a chance do indivíduo que seja de um choque cético morrer de um tumor de uma infecção por imunodepressão é muito grande porque você perdeu muitas células importantes para manter a sua a sua atividade do leite esse processo de sepsis por isso que um dos traios terapêuticos para tratar choque cético e aumentar sobrevida é colocar um inibidor de caspase 11 no coquetel está em estudo clínico para isso a caspase 12 é uma muito ativada quando você vai destruir uma célula que acumulou beta-aniloide né e isso tem sido usado talvez para pregenir doenças neurodegenerativas está em fase de teste a caspase 14 só expressa durante a embriogênese ela é inativada na fase adulta quer dizer você tem que desmontar um órgão inteiro o saco vitelino o restante o remanescente do da lembrana lantoídia você faz isso via caspase 12 né 14 para você fazer crosslink e diminuir a célula você usa uma família de transglutaminases que vão fazer pontes entre ácido glutâmico com ácido glutâmico e a fragmentação do DNA você faz por endonucleares que são ativadas por cálcio e magnésio e a sinalização é só traducirina e algumas anexinas como é que você entra em apoptose toda célula tem um receptor de morte um receptor que ligado e mantido que tem baixa afinidade baixo tempo você tem que estar constantemente tem que apertar o botão muito tempo para que aquilo de fato se sinalize que aquilo é para morrer mesmo e esse receptor de morte ele é ligado ele pode ser ligado por um ligante ou então o contrário você tem uma célula viva que é mantida porque você tem um hormônio grudado lá então você tira perdeu o estrógeno você vai ter atrofia de alguns órgãos quer dizer o sinal para a morte foi que saiu você não tem estrógeno suficiente e o receptor uma vez liberado induz a atrofia é a base quando você vai fazer a suplementação hormonal está querendo evitar a atrofia de certas estruturas só que para algum azar a célula que vai ser precursora de tumor de mama em alguma você tem receptor de estrógeno que estimula a divisão que é o efeito colateral da suplementação estrogênica de longo prazo então a morte pode ser ligada ou porque você tem uma célula que diz morra ou porque você perdeu o estímulo que te liga viva e aí você tem a caspase que manda nisso é a caspase 8 você vai acumulando isso até que você atinge um nível de caspase 8 que vai ativar a caspase 3 que é o carrasco isso aqui é o júri tem um promotor que diga morra tem uma célula de defesa não quero morrer eu fui inocente na hora que você chegou nesse balanço você atingiu um nível crítico você tem uma sentença de morte que quem é o carrasco é a caspase 3 e o coveiro é o macrófago filme do Sherlock Holmes eles penduram o cara não é isso o cara não morre mas tinha uma sentença de morte ele conseguiu escapar da apoptose e virou um bandido virou um tumor então isso vem uma ordem vem de fora não depende da célula é o mecanismo de controle homeostático dos órgãos é isso que acontece aí você tem uma ordem que a própria célula pode decidir que não eu quero morrer eu preciso morrer isso é uma via intrínseca porque é a própria célula que produz então você pega um agente tóxico pode ser radiação pode ser toxinas que você tem pode ser hipóxia pode ser um erro da transcrição do DNA quer dizer os mecanismos que fazem o checklist da divisão celular digam não essa célula eu não consigo me resolver eu vou eu vou não consigo consertar é melhor eu morrer e isso vai ser mediado via caspase 9 quando você tem um nível suficiente de caspase 9 você entra na fase de execução através da caspase 3 e você tem a fase de um outro mecanismo que é a perforina granzima que o principal representante disso é o linfócito T ninguém sabia como é que esse linfócito T matava células infectadas ou destruía tumor é através disso você tem um receptor específico para se o linfócito T ativado que uma vez reconhecida ou aquela célula como estranha ou exibindo um marcador viral que não devia existir o linfócito T vai lá e diz aquela célula vai morrer você vai prevenir um câncer ou então uma progressão viral de uma doença viral e isso vai via caspase 10 por isso que é fácil porque é 8, 9 e 10 você não tem que mudar muito aí vai na caspase 3 isso que é execução aí você ativa a endonuclease você vai destruir os cromossomos vai destruir o sítio esqueleto você vai começar então a ter crosslinkings você começa a célula começa a reorganizar o sítio esqueleto aí isso você divide em pacota todos esses pedaços em membrana em unidades de membrana e isso vai ser então a formação de corpos apoptóticos que vão ser reconhecidos como corpos apoptóticos porque proteínas como anexina como fósforos e diucilina vão aparecer em grande quantidade na membrana externa e você consegue então falar posso fagocitar aquilo porque aquilo é já não é mais nada está claro até agora ou não? isso está tudo no livro eu só estou tentando exemplificar com algumas situações que acontecem então o que que já disse que apoptóticos é um fenômeno fisiológico que serve para quando você está fazendo órgãos você vai maturar os órgãos e dar o formato que eles têm que ter você vai fazer defesa contra micro-organismos você vai remover células transformadas e você vai regular o processo hormônio dependente quer dizer dependendo do nível de hormônio que você tem você precisa ter uma determinada composição celular de um órgão em determinado momento quando você não precisa mais você desmonta tá e aí e aí Obrigado.